Se me visses morrer, os milhões de vezes que nasci, se me visses chorar, os milhões de vezes que te riste, se me visses gritar, os milhões de vezes que me calei, se me visses cantar, os milhões de vezes que morri e sangrei, Digo-te, irmão europeu, também tu havias de nascer, havias de chorar, havias de cantar, havias de gritar, havias de morrer e sangrar, milhões de vezes como eu, caveirinha. Digo-te, irmão.